Nesse trabalho, começando às 16 horas, fico desafio de você ser o primeiro a lutar para que a sua família seja resistida. Ele vai estar encerrando o culto desta noite, abençoando as nossas vidas com a oração e dando a Deus. Vamos orar, vamos. Pai, nós somos gratos por tudo que ouvimos nesta noite. A Tua Palavra, Pai, nos desafia diariamente a vivenciarmos estes princípios para ver uma família invencível. Pai, nos dê ânimo diariamente e que Satanás não tenha vez sobre nenhuma família desta noite. Alcance famílias com o poder da Tua Palavra, Pai. Venha transformar famílias inteiras. E que, ó Deus, continue usando a vida do Teu servo, Pastor Genival Verconi, para falar aos nossos corações. A bênção e os palestrantes das oficinas da manhã à tarde. Possamos, ó Pai, ter um sábado inteiro de aprendizado. E não apenas reter para nós, mas tudo aquilo que ouvimos, possamos compartilhar com outras pessoas. Ó Deus, nos dê uma noite de sono, tranquila, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, mesmo enquanto dormimos. E agora, Pai, que o amor de Deus e a graça do Teu Filho amado Jesus, e a comunhão do Teu Santo Espírito, possa conduzir todo o povo do Senhor, agora e para todo o século. Amém. Boa noite, meus irmãos, como nós somos silenciosos, estamos expressando. E gostaria de agradecermos também aos nossos seis internautas que estão nos prestigiando. E você é o nosso convidado. Temos ao vivo as cidades de Mogi, São Paulo, Montagem, Minas Gerais, São Francisco, Estados Unidos e Siracusa, Estados Unidos. Que Deus os abençoe, uma boa noite a Deus. Tchau, tchau.